Vamos começar por onde? Começa pela infância. Dizem que é a fase mais bonita da vida. Você sabe que agora somos só nós duas. E que nós somos uma só. Mãe! Por que que você tá tão bonita? Você ainda gosta dela? Gostar? Ela não é linda? Por que que você gosta tanto dessa ave? Ela é minha. Só por isso? Os frutos. Os frutos dela são venenosos. Eu sabia que se eu encostasse a cabeça no peito da minha mãe, ia escutar no coração um barulho nojento. Não deve ser morrer, pai. Você acha que dói? Acho sim, minha filha. Acho que dói muito. Você não sabe de nada da vida, menina. Você não sabe de nada da vida, menina. Sei, sim. Eu pensei o seguinte. O unicórnio morre? Acho que sim. Deve ser do coração. Dizem que o coração do unicórnio é muito grande. Deve crescer tanto, tanto, mas tanto, que eu não cabe mais nele. Tên um barulho... Tên um barulho nojento.